Música Calma, calma, não se irrite Ah, rapaz, você tá comemorando aí, seu safado Foi pro seu bem, gente, olha aí, 15 minutos chaves de volta aqui Lembrando aquele momento clássico de quando na vila há o encontro de Dona Florinda e Professor Girafales O que acontece? Professor Girafales! Dona Florinda Que milagre, senhor, por aqui? Eu vinha passando e decidi lhe comprar este lindo presente Que é este... Não, quer dizer, não, as flores Tá, 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 tá Imagina se as pessoas usassem isso de verdade no dia a dia Cara, por favor, né? Tá, 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 tá Olha aí, hein? Imagina Tá, 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 gente Poxa Porra, tá, 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 irmão Você não aceita uma xícara de café? Se não for muito incômodo Aí o que eu gosto mesmo é quando rola a escola Que todo mundo começa a falar assim, o falatório Eu vou dizer que é o professor linguiça Que? Tá, 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 tá Tá, 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 tá É, também rola muito isso E outra coisa que eu amo no Chaves é quando o Kiko se prepara Tipo, pra chutar a bola Vira que ele bota a bola na frente e ele fica Lembra disso, cara? É gênio, é demais Agora eu queria dizer também, fazer uma revelação aqui De que Chaves influenciou o grande Marcos Mion A gente descobriu isso analisando essa letra do Chaves que diz o seguinte Eis aqui a resposta chave quando alguém perguntar Quem sabe, agora vem a influência do meu Ó Não dê nenhuma resposta Aceite a minha proposta Responda apenas É, rapaz, o Chaves influenciou toda a geração aí, né? Bom, então vamos fazer uma musiquinha aqui Uma musiquinha pro Chaves no final, vai lá Ei, Probebol Aqui no quarto do 15 tem chinchila Mas o Chaves, ele mora na vila Representa o México e o Brasil Por isso ele mora, é dentro de um barril Olha lá, se prepare e paga mico É claro que eu estou falando é do Kiko Ah, para logo de gracinha Ah, me dá um beijo aqui, Chiquinha Dona Florinda Abrinde o seu madrugar Tapa na cara Meu Deus, isso é machuca E pra criar problema e pra criar intriga Olha quem vem de lá É ele, o seu barriga Que na escola faz um nhoio, é E o Godinez é bisonho Tá todo mundo na escola pra aprender Menos os girafales que tá ali pra se focar É porque todo mundo tira sarro dele Todo mundo tira ele pra pele Então na vila segue tudo normal Seu madruga não paga nada Isso é natural Faz isso aí, o Chaves vai seguindo 15 minutos Vai se esvaindo mais de 15 minutos Para o Chaves é pouco Ah, creio que assim tu vai ficar louco E o bonde vai acabando Vai parando por aqui 15 minutos Amanhã tem mais Você pode assistir Tem